TAPES vai bombar! Dias 3, 4 e 5 de fevereiro no Parque de Eventos Recanto da Lagoa, primeira Expo Querência número 1 e primeiro Fandango na Querência. Show com Marcos Vigolo e Fandango com o Grupo Cordiona, o grupo do Porca-Véia. TAPES te espera de braços abertos. TAPES te espera de braços abertos. Equipes de profissionais extremamente capacitados trabalharam desde a madrugada para reestabelecer a normalidade do serviço, que foi possível por volta das 5 da tarde da sexta-feira. Clientes que identificarem problemas no serviço podem entrar em contato através do atendimento pelo telefone 513672 1581. Música Legenda por Sônia Ruberti